o louco slingshot custom aí caraca ok ok se ativou e desativou depois de um tempo what the hell ou é para fazer time com as coisas será e ver e é isso você ativar os dois ao mesmo tempo entendi entendi ó interessante isso eu gostei é visualmente legal esse mapa me lembra meio ruínas de shadow of arte colossus obtém as duas relíquias marcadas por uma determinação corajosa mire para as estrelas destrave o caminho a seguir ok mire para as estrelas e o ponto tem portas aí para ir né eu vou deduzir que meu objetivo acertar os três simultaneamente então tem que fazer primeiro que tá longe eu sou um gênio né riei duolingo caraca o próprio duolingo em pessoa velho meu Deus do céu se aquele veio cobrar eu aprendendo uma terceira língua bom imagino que aqui é o mesmo conceito então tem que fazer tudo com estilingue a gente tem que ver quais estão longe então quais estão mais perto a basicamente tem que definir a a ordem que a gente vai fazer o que é isso né aí esses aqui não tá foi muito perto não tá não deu tempo o dinheiro achei que ia ser munição do estilingue velho sacanagem cresce de novo aí mano ok agora vem munição a droga tem que ser muito rápido dinheiro não cara não quero dinheiro pô quer dizer na vida real só eu quero dinheiro pô ai eu errando o bagulho de novo velho e aí consegui consegui ok esse aqui é amarelado então esse não faz parte do negócio é imaginei ou não peraí formal desce aí a será que é um timer isso um dois três e o é um quarto lá em cima será que é só isso desgraça e a por isso ou no esse vai ser difícil hein e aí ela acerta o negócio velho se eu não curti isso não Jesus cara as pessoas hoje em dia jogam jogos pelo celular isso eu acho tenebroso jogo no touch mas é de boa meu Deus do céu meu amigo não consigo pensar uma forma pior de jogar não é possível zerar no celular até porque o Ocarina é o time original é um jogo bem fácil mas uma honra aqui dessas aqui você não consegue mais nem vergonha e se eu tipo mirar um negócio bem de longe para dar mais tempo meu Deus já quando dá esse som de corrente é porque eles ativou o negócio é muito rápido cara e agora vai como que não foi velho será que eu tô muito longe o estilingue não tá alcançando aquele ali eu acho que é isso ok só tinha que achar o sweet spot da distância só mas conseguimos o primeiro item locomo icon nossa locomo é coisa do spirit tracks de ds doideira esses aqui não são de timer que que é isso e aí e a gente tem que ver o zelda 1 em Live um dia olha é uma boa porque eu realmente eu nunca eu já joguei mas eu nunca zerei o zelda 1 Esse aqui foi bem fácil Calma aí Cobo verde, uma tocha pra acender Não, já? Que rápido Ah, acho que é pra usar a Nut Pra fazer ela levantar pra aí Se eu poder pegar coisa Meu Deus, a Nut também é leita Ah não, a gente vai ficar ouvindo o jogo agora com um Opa, não vai mais não Esse aqui ativa o que? Ok Pera Ainda tem algum fogo por aí? Tem outro lado, outro lado Não, isso aqui vai ser difícil, hein? Eu subestimei o bagulho Eu não vi que tinha outro lá Ah, Seed, Seed? Você quer dizer? Pior Seed que eu já joguei de randomizer? Putz, não sei Em stream Com certeza foi a do Do Ocarina Mais Majoras Aquela lá que tem os vídeos Que inclusive eu tô juntando em um vídeo só Pra ficar um vídeo grandão Já! É muito rápido! Aí eu vou ficar aqui Aí aqui em cima eu vou usar Save State Pronto Aí a gente pode tentar várias vezes Sem ter que ficar farmando Só porque eu dei Save State Foi de primeira Meu Deus Eu tô até com medo agora Aqui pelo menos parece que é só Atravessar mesmo Não parece ter nada de De fogo pelo menos Graças a Deus Oh, oh, não Vem logo Vem logo Não! 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 Oxi! Não era como Será que isso ia acontecer Ah, tem ali Aquele ali em cima Eu esqueci Hum, isso tinha que vir aqui Entendi Pai é muito bom Pai é muito bom, né Pai é muito bom Ultra Hand Replica É dizer pra eu juntar os dois artefatos E olhar pro céu Alguma coisa assim Olhar pras estrelas Pai, tá brilhando ali Eu tô vendo Será que tem mais algum? Acho que não todos brilham um pouquinho É só Vocês estão vendo alguma coisa no céu Que eu não tô vendo? Oh, acertou alguma coisa, hein? Seu personagem era pra ter delineado E uma pinta É, mais ou menos Ele tem uma pinta Que é meio difícil de ver, eu acho Tá vendo? Ele tem, ó E ele tem nariz Por mais que não dê pra ver direito Ele tem nariz, ó Ah, é Pra quem nunca viu Eu sou louco por dentro Enfim Teve um switch que eu ativei Só não sei de onde que foi Ah, eu já sei Deve ser um na Ultra Hand E um no outro No outro negócio que eu peguei Mas como é que era o formato do item? Aqui É Ultra Hand E o Locomo Icon Acho que é isso, então E tem a pintinha vermelha ali Vai ver que é É onde tem que acertar, eu acho, hein? Ó, tem a mão ali Então Deixa eu tirar da mão E o negócio do Locomo É isso aqui Entendi, eu acho que é isso, hein? Acertou esse, mas o da mão não foi Ah, vocês são meus filhos Mas por que pensão? Vocês são filhos só meus, entendeu? Mesada Mas o pai de vocês é pobre Vocês vão cobrar o pai de vocês mesmo? Sabendo que o pai de vocês é pobre Quanto vai custar um membro? Eu não sei Eu não sei se eu posso escolher o valor Acabou? Acho que acabou Ok, é aqui Confirmei Aqui é onde termina mesmo A pessoa só não teve tempo De fazer um finalzinho Direitinho